O Telê foi o melhor técnico que você teve? Não. Qual foi o melhor técnico que você teve na carreira? O Telê não... Eu não consigo dizer na relação, na posição que ele seria. Mas o melhor técnico pra mim, num conjunto de tudo, né? De dentro do campo, fora do campo, como gestor, foi o Enandrade. Enandrade? É. O que ele fazia de diferente assim? Tudo fazia de diferente. Tudo. Sabia como treinar. De manhã, se treinar, fazia um trabalho, por exemplo, de 6, 7 quilômetros. E voltava à tarde pra fazer mais um trabalho físico. E à tarde fazia um trabalho com bola. Fazia aquele coletivo na quarta-feira de 60 minutos, né? 40 minutos. Praticamente todos os cursos faziam isso. Aí você tinha um treinador que fazia suas correções, intervenções no coletivo. Tinha uns trabalhos analíticos bastante. E ele fazia tudo isso aí. Além da psicologia, da conversa.